Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank, no vídeo de hoje vamos conversar a respeito do Nubank que está trabalhando na sua novíssima operadora de telefonia celular própria e que pretende lançar em pouquíssimo tempo para seus clientes a opção de produtos voltados a esse segmento Faz pouco tempo que a fintech digital Nubank recebeu da Anatel a autorização para iniciar os testes no seu negócio de telefonia celular entrará em fase de teste nas próximas semanas para captar o feedback positivo e também negativo a fim de avaliar esse novo produto pois somente assim a operadora celular que o Nubank está desenvolvendo poderá ser lançada sem problemas aparentes Essa operadora que o Nubank está desenvolvendo é uma MVNO, Mobile Virtual Network Em outras palavras, é uma operadora de rede móvel virtual muito semelhante ao que você já encontra em outras empresas ou até mesmo no próprio Banco Inter que já oferece o Intercel, uma operadora de telefonia celular onde ele utiliza um contrato com uma operadora de telefonia celular fixa utilizando as antenas da mesma O Nubank vai fazer basicamente que a mesma coisa que o Banco Inter já faz O Nubank firmou contrato com a operadora de telefonia claro para utilizar suas antenas e poder fazer a venda dos seus produtos Um ponto positivo a respeito desse contrato entre o Nubank e a operadora de telefonia claro é que eles não estabeleceram uma exclusividade do Nubank com a operadora claro o que permite o Nubank a qualquer momento trocar de operadora ou simplesmente contratar mais uma operadora para seguir oferecendo seus produtos Acredito que boa parte do entusiasmo do Nubank de oferecer um produto de telefonia móvel como uma operadora própria é justamente o fato de que ele detém cerca de 20% de todas as recargas de telefone pré-pagos no Brasil Levando em consideração essa informação, a expectativa por parte dos clientes é grande Nesse primeiro momento ainda não temos uma data oficial por parte do Nubank para o lançamento do Nucel, que é a operadora virtual da instituição financeira Vale destacar que o Nubank não está sendo revolucionário da história Levando em consideração que já existem outras empresas oferecendo produtos iguais onde essas empresas têm alguma parceria com alguma empresa de telefonia móvel como o Vivo, Tim ou claro, ou até mesmo a Oi onde utilizam as antenas dessas operadoras para oferecer os seus planos Deixa aqui abaixo no campo dos comentários qual é a sua opinião a respeito dessa tal operadora que o Nubank pretende disponibilizar nos próximos meses ou até mesmo, quem sabe, no ano que vem Vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto E se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância Até a próxima pessoal, falou!